O meu passou a noite no quarto de Jirieta como desejava. Logo o dia ia raiar e a separação dos amantes era inevitável. Jirieta apelou com todos os soros para o meu ficar. Você já vai? Esse cantar não era a cotovia que canta a chegada do dia. Foi o ruxinal que você ouviu, meu amor, acredite em mim. Foi a cotovia anunciando amanhã e no ruxinal, minha amada. Veja lá no horizonte, querida. O novo dia já vem chegando na ponta dos pés. As estrelas já estão apagadas. Ou eu vou e permaneço vivo ou eu fico morro. Aquela claridade ainda não é o dia. Acredite em mim, não preciso ir assim tão cedo para a mantua. Ah, o que importa se me prendem ou me matem? Se você diz que a claridade é noite, eu fico feliz aqui com você. Não, Romeu, você tem razão. É o dia que chega. Fuja de pressa e a cotovia que canta. Quando estavam nessas tristes júrias de amor, a criada entrou no quarto para anunciar que a mãe de Júlia estava vinha vindo. Já ia mesmo, Rael D. Adeus, minha amada. Um beijo mais e eu desço logo. Meu amado, meu amigo, quero notícias suas sempre. O meu vai embora.